Ao longo da sua vida você já viu muita gente famosa passar pela TV E é muito comum a gente pensar que famosos tem dinheiro infinito E que todos são milionários E isso até que é verdade Mas no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns famosos Que em algum momento perderam todo o seu dinheiro E isso aí pelos mais variados motivos Então pro vídeo é mais um vídeo no meu nome Leia Zetiminiac, eu estou aqui com o Alex E obrigado a tu ciência Por enquanto, cara, já que estão comendo 14% aí Vai saber quanto mais eles vão comer, né, ué? Quanto tempo a gente tem até a gente falir também, né? Exato, ué Mas um segredo que todos os youtubers tem, mano A galera não sabe, a galera de casa não sabe É que o youtuber não sabe até onde vai essa onda de youtuber, né, véi? Caraca, mano, será que semana que vem ainda vai ter youtuber ainda? Será que eu vou estar bem ainda semana que vem? Pô, chegou o TikTok aí e geral tremeu na base Falou, caraca, acabou Elon Musk aí comprou o Twitter Falei, já estou falando, caraca, mano, eu não tenho Twitter, mano E agora, o que vai acontecer comigo? Vai sumir É O primeiro é uma pessoa que participou de um grupo de música muito famoso nos anos 80 Foi uma das primeiras boy bands Criada em 1977 e também vendeu 20 milhões de discos no mundo inteiro Isso mesmo, rapaz, estou falando dos menudos Eu não tenho ideia de quem é Um dos integrantes dessa banda, Roy Rosselló Não conseguiu nem guardar, nem multiplicar a grana que ele fez ao longo de sua carreira O porto-riquenho chegou tanto no fundo do poço Que ele participou da sétima edição de A Fazenda em 2014 E ele foi expulso do reality por determinação judicial Devido à falta de pagamentos da pensão alimentícia Caraca, mas aí a justiça brasileira falhou Porque vai que ele ganha a fazenda, ele vai conseguir pagar a pensão dos filhos dele É, ele ia pagar direto, exatamente, pô, seria uma boa, né, mano? Você expulsou ele do reality, você tirou ali um carro que ele podia ganhar numa prova É, pois é, mano Ele podia arrumar uma briga e ganhar seguidor no Instagram E ia pagar todas as dívidas dele, né, mano? Ele estava devendo o valor de 18 mil reais desde 2010 E por falta de pagamento e também por falta de sorte O pedido da prisão foi expedido durante a participação dele no programa A Fazenda E ele saiu do reality acompanhado por um delegado Caraca, mano, em rede nacional, velho Sensacional, isso aí realmente é o fundo do poço Eu não consigo imaginar uma coisa pior Caraca, é, esse foi o fundo do poço, mano Sérgio Ronjakoff, o cabeção da Malhação Todo mundo que já assistiu Malhação naquela época que era boa Lembra desse cara Só que a parte triste foi que depois que o papel dele acabou na Malhação Ele nunca mais conseguiu um trabalho na televisão Seu último papel na TV foi em 2014 Quando foi repórter do vídeo show da Rede Globo O ator já chegou a pedir emprego no Facebook E recentemente voltou as notícias por ter sido internado em uma clínica por dependência química em 2021 Caraca, isso é triste, mano Isso aí também é a prova que nem todo mundo que tá na televisão é rico É, e provavelmente ele tinha aquele salário lá Só que ele tinha aquele network da galera que ganhava muito bem Aí gastava muito nos rolês, tá ligado? Tipo, pô, tem que estar com essa galera aqui Só pra estar naquele meio, o cara gasta dinheiro demais Pô, mas esse cara aí, ó, tipo, a história é triste, mano Melhoras pra esse cara aí, mano Chimbinha, do Calypso Como será que ele tá o deus da guitarra hoje em dia? Depois de ter vacilado com a Joelma De quem ele se separou depois de uma traição Ele até tentou tocar no Calypso Mas durante o show, Chimbinha foi vaiado Jogaram coisas contra ele e ele teve que sair Durante a polêmica, o caso foi até pra polícia Porque a Joelma depois contra ele Dizendo que se sentia ameaçada pelo Chimbinha E o resultado foi que emitiram uma medida restritiva Que obrigava o Little Chimba a ficar sempre pelo menos 100 metros da Joelma E daí pra frente, foi ladeira abaixo pra ele Não se sabe ao certo os detalhes financeiros da vida dele Mas segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra Chimbinha contraiu várias dívidas com bancos durante o tempo dessas polêmicas Pra você ter uma ideia, em apenas um desses bancos Ele tinha uma dívida de 500 mil reais, cara Também saíram notícias dizendo que ele tava com dificuldade De pagar o apartamento na planta lá na cidade de Belém E ele estava devendo cerca de 130 mil reais Inclusive nesses shows que ele foi vaiado Ele não recebeu cachê Porque o cachê foi todo pra pagar essas dívidas Ou seja, os caras, tipo Os caras podem fazer o dinheiro que for Mas se não saber administrar o dinheiro, mano Já era, né mano? Já era, não tem segredo Porque o cara ganha muito, mas ele pode querer gastar muito É, e aí que tá o problema, velho Aí que tá o problema Pois é, e também tem um grande problema Que é o cara tá contando que vai continuar ganhando muito Aí de repente acontece uma situação O cara tá com dívida pra mais 10 anos Que ele tava contando com aquele dinheiro Aí já era A parada ruim é contar com dinheiro Essa parada ruim, mano E acontece uma surpresa Mike Tyson Mike Tyson fez milhões de dólares na sua carreira E participou de vários filmes e propagandas Mas mesmo assim, em 2003 Descobriram que ele devia dinheiro pra Receita Federal Impostos para as autoridades britânicas Advogados Personal trainer Produtor musical, gerente financeiro E muitos outros Ou seja, o cara devia Deus e o mundo, mano Caraca, o cara não pagava nem o personal trainer Esse tá mal E mesmo devendo Deus e o mundo Ele ainda teve que pagar 9 milhões de dólares Em um divórcio E estava devendo pensão alimentícia Bom, pelo menos ele não passou por já fazenda E na pior época Ele estava devendo 23 milhões de dólares Mesmo tendo juntado 400 milhões de dólares Ao longo da sua carreira Mas hoje em dia ele deu a volta por cima E atualmente ele tem um patrimônio de 10 milhões de dólares Até o que a gente sabe, né? Que é tipo, deve ser um patrimônio que seja ali Tipo, tributado, né? Só pelo nome dele Mike Tyson, mano Ele ganha dinheiro de várias formas, cara Por isso que é muito difícil esse cara aí Tipo, ficar sem dinheiro, velho Ele com certeza tem algum network ali, ó Me manda aí pra eu fazer um arroba aqui Pra eu ganhar, sei lá, um milhão Esse cara deve ser tipo assim, ó Mês que vem eu tô precisando de dinheiro Tô precisando de 2 milhões de dólares O que é que eu posso fazer? Falar com o agente dele, ó Tem um filme aqui que você pode fazer em uma semana Tem aqui, ó Esse arroba aqui Vai fazer uma exibição naquele lugar ali E esse aí tu já consegue 2 milhões em uma semana, tá ligado? Macaulay Culkin Esse aí era muito famoso Macaulay Culkin fez uma fama absurda nos anos 90 Com os filmes Esquecendo de Mim, Riquinho, Meu Primeiro Amor E acertando as contas com o papai Mas antes de ser um estrela do cinema Ele vivia uma vida não tão luxuosa Dividindo o quarto com seis irmãos E mesmo depois de ganhar milhões de dólares Em um espaço de cinco anos Seu pai ainda fazia ele dormir no sofá da própria mansão Só pra fama não subir a cabeça Caraca, mano Caraca, o cara tava pagando as contas e dormindo no sofá É E foi aí que toda a decadência começou Com 14 anos, em 1994 Os pais dele se divorciaram Macaulay decidiu se emancipar E nomeou seu contador como seu responsável legal E depois disso ele nunca mais falou com o pai Caraca, o seu contador, mano Que isso, cara A fortuna dele em 1994 Era de 205 milhões de dólares Só que um ano depois, no ano de 1995 Só sobraram 70 milhões Que ainda é muita coisa, né, velho? Os caras ganham muita grana Que a gente nem sabe Cara, muita grana, mano E isso em 1994, hein, velho? Aos 17 anos ele se casou com a atriz Rachel Miner Só que ele se divorciou aos 19 anos E anos depois, em 2004 Ele foi preso em Oklahoma Por poste de drogas e tranquilizantes Mas só pra vocês verem como o dinheiro não traz felicidade O cara tinha muita grana Mas muitos problemas familiares Problemas emocionais E isso aí, cara Isso aí o dinheiro não paga É a única coisa que o dinheiro não paga, mano Você dormir tranquilo à noite E acordar sabendo que você tá bem, mano Sabendo que, ó Eu tô bem, tô saudável, tô de boa Tô tranquilo Paz A paz do dinheiro não paga a paz, velho Exatamente A tranquilidade, né Pra viver sua vida ali tranquilão Tem muita gente aí que não tem isso Porque vive uma vida atribulada É, exatamente 50 Cent Pra quem não sabe O nome do 50 Cent é Curtis James Jackson E a história dele é bem pesada Ele começou a traficar drogas Com apenas 11 anos de idade E depois de deixar esse mundo das drogas Para entrar no mundo do rap Ele foi baleado 7 vezes Durante um incidente no ano 2000 A mando de um traficante 50 Cent foi descoberto pelo Eminem Depois de ter lançado o álbum Guess Who's Back Mas ele estourou mesmo No começo dos anos 2000 Com seus dois álbuns Get Rich Ou Die Trying E Massacre Ele vendeu mais de 20 milhões de cópias E ficou extremamente rico depois disso Mas em 2015 50 Cent estava devendo mais de 32 milhões de dólares Enquanto estava envolvido em ações judiciais E pagamento de pensão alimentícia Cara, que esse cara nunca paga pensão alimentícia não, né, véi? É uma coisa comum entre esses famosos falidos aí, hein? Caraca, e aí? Imagina o quanto de dinheiro que essas crianças devem ganhar, né, véi? E no ano de 2016 50 Cent declarou falência Mas ele teve a sorte grande no ano de 2018 Isso porque em 2014 Na venda de um álbum dele Ele também aceitava bitcoins E ele supostamente tinha 700 bitcoins guardados E nunca tinha nem mexido neles E como vocês sabem Em 2014 Bitcoin não vale muita coisa Mas hoje já vale muito dinheiro Hoje em dia está na casa aí dos 200 mil reais Mas depois de sair uma notícia sobre isso Em uma declaração juramentada Para o processo da falência dele Ele disse que nunca possuiu nenhuma criptomoeda Porque, tipo, se o cara falar que tem, né, mano? Os caras, tipo Pô, então dá pro teu filho aí, né? Pensão alimentícia Imagina o molequinho recebendo pensão em bitcoin Caraca, o moleque acabou de nascer Não sabe nada da vida E acabou de receber a sua aposentadoria em bitcoin, né, véi? Garrincha Garrincha foi um dos maiores jogadores de futebol De todos os tempos Mas mesmo depois de ganhar muito dinheiro E fama com futebol nos anos 50, 60 e 70 Ele foi do céu até o chão Ele não soube administrar seu patrimônio E passou os últimos dias de vida falido Garrincha morreu com apenas 49 anos Vítima de cirrose hepática Foi um final de vida infeliz e obscuro Porque ele viveu seus últimos anos como herói esquecido Pô, mas é incrível, né, cara? Tipo, os caras fazem muita coisa Durante um certo tempo da vida dos caras E depois os caras, tipo, meio que ficam perdidos às vezes, né, véi? É muito fácil se perder, né, véi? Pois é, ainda mais um cara que é jogador de futebol Que a carreira dele acaba cedo, né? Pô, o cara tem toda a vida pela frente E a carreira dele já acabou É, e tipo, ele não tem que mais buscar pro dinheiro Então, tipo, o dinheiro não é mais a motivação do cara Aí, tipo, se ele não arranjar nenhum hobby Se ele não arranjar, tipo, outra parada pra fazer, mano O cara, tipo, tá bom, já tenho dinheiro Já consegui tudo que eu quis na minha vida Só que eu ainda tenho, tipo, uma metade da vida pra frente ainda, mano O que é que eu vou fazer, tá ligado? Se ele não virar um técnico Ou não trabalhar numa mesa redonda ali no SPN Na Esporte TV O cara fica doido, pô, vira alcoólatra É, rapaz, só pra vocês verem como fama e dinheiro Essas coisas aí que as pessoas vendem pra gente como felicidade Não são felicidade E nem sempre andam juntos, né? Às vezes tem fama e não tem dinheiro É, às vezes tem fama e não tem dinheiro Que a gente viu aqui no vídeo de hoje Então paga a sua pensão alimentícia do like Paga aí a pensão alimentícia do se inscreva E até mais, rapaz Até amanhã E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.